Salve, salve, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Independência Cast, um podcast sobre práticas educativas, performance, histórias e muitas curiosidades no mundo da independência percussiva. Eu sou o Daniel Alfaro, muito prazer, e hoje no episódio muito especial eu tenho a presença de um grande mestre da nossa percussão e como foi apelidado por Ayrton Moreira como o Vila Lobos da percussão, sim senhoras e senhores, hoje estou com Caíto Marcondes, um grande percussionista, baterista, arranjador, produtor, o cara faz um pouco de tudo e com muita excelência e pra mim é uma grande honra, eu até tava aqui brincando com ele, o currículo é tão gigante que ó, trabalha em várias áreas como balé, cinema, documentário, gravação de show, também tá em um monte de festival de música, tanto no Brasil como fora, já gravou e se apresentou com uma galera tanto da música brasileira como também da música internacional, tem projeto solo, Sesc instrumental, curadoria, um monte de coisa e a independência está muito presente na performance dele, na maneira como ele pensa a música e como você viu aqui no começo do nosso podcast, aqui pra você que está assistindo no YouTube, né, pra você que está ouvindo não conseguiu ver isso, mas ele com toda essa pesquisa que ele tem com essa gama de sons e com essas possibilidades, então, senhoras e senhores, sem mais, sem menos, Caíto Marcondes, dá um salve aí, querido! Tudo bem, Daniel? É um prazer enorme estar aqui, eu acho que esse tipo de trabalho que você tá fazendo, e felizmente tem algumas pessoas fazendo coisas mais ou menos similares, mas enfim, muito importante, eu acho, pra difusão do que a gente faz, pra difusão da música em geral, então é um prazer enorme estar aqui, eu acho que agora, durante a pandemia, isso se acirrou, né, isso foi incrementado bastante, graças a Deus, por causa dessa tecnologia que a gente tem hoje, não nos sentimos assim tão sós, né, mas enfim, vamos lá! Pô, querido, que é isso, a tecnologia acelerou bastante coisa e que bom que foi até uma das coisas que partiu de mim, assim, nesse sentido de, pô, que saudades, né, de encontrar as pessoas, de trocar aquelas ideias, de conhecer as histórias e saber aquelas curiosidades, eu sempre abro aqui, né, um podcast sobre histórias, curiosidades, sobre a independência, e eu queria já de antemão trazer um pouco do que que você entende como independência nesse sentido da percussão, né, porque a gente fala, ah, tocar mais de um instrumento de percussão ao mesmo tempo, sim, mas qual que é a tua visão diante dessa prática e o quanto que ela está presente na sua vida e na sua maneira de fazer música? Boa pergunta! Eu até faria uma correção, quer dizer, segundo a minha concepção, não existe independência, porque afinal de contas você tem um cérebro só, né, talvez, infelizmente ou infelizmente para alguns, eu chamaria de interdependência, eu acho que é uma interdependência que quanto mais sofisticada ela é, mas ela dá a impressão de que realmente são várias pessoas tocando separadamente, né, então o importante é você saber ouvir sempre e você perceber como é que esses sons se combinam, né, como é que eles se interpolam, então é isso que eu tenho, eu estudei bastante isso e até nos meus cursos, que eu gosto muito de dar aula coletiva, na verdade, muito mais do que individual, eu acho que o rendimento é muito grande, é uma troca de informações enorme, onde, claro, eu acabo aprendendo mais que todo mundo, porque são muitas informações que os alunos trazem, com muita criatividade, ideias novas, enfim, e essa troca de ideias, inclusive uma coisa que eu gosto muito de fazer, é que o grupo seja heterogêneo, isso aconteceu por acaso, porque eu comecei a dar uns cursos vários festivais, Guaramiranga, Itajaí, Ibiapaba, são grandes festivais de música que reúnem milhares de estudantes, e o que acontecia sempre, eu tinha um curso iniciante, tinha um curso avançado, só que como as pessoas tinham muita sede de conhecimento, elas queriam sempre fazer vários cursos, o máximo possível, que às vezes tinham vindo com muito pouco dinheiro, financiados pelos parentes, ou por uma escola, ou por uma prefeitura, então o que acontecia é que os meus alunos, da Iniciantes, tinham gente incrivelmente já profissional, e no do avançado acontecia a mesma coisa, tinha gente que nunca tinha tocado nada, praticamente, o que estava começando, então eu aprendi a lidar com isso, e percebi que essa heterogeneidade, na verdade, ajudava muito, porque os mais avançados acabavam tendo visão muito fresca de pessoas que estavam começando, então algumas dúvidas que as pessoas que estavam começando tinham, ilustravam muito bem o que os de nível avançado também poderiam aproveitar como percepção, né, da carreira das coisas, de como abordar as coisas, como se comportar e como tocar mesmo, né, exercícios inclusive, então eu adotei essa prática, eu recebo nos meus cursos coletivos gente de vários níveis, e todos eles se comportam muito bem, quer dizer, se entrosam muito bem, você acaba podendo dar tarefas, digamos assim, mais avançadas, mais sofisticadas, mais complexas para os profissionais, para as pessoas mais avançadas, e para os menos, com menos técnica e menos conhecimento, você sempre tem algumas tarefas que fazem com que eles executem muito bem aquilo dentro do grupo, não é, claro que sempre puxando um pouquinho, né, exigindo um pouquinho mais deles, mas dentro das suas possibilidades, então a primeira ideia sempre é você checar qual é o nível técnico e de conhecimento de cada aluno, né, e eu desenvolvi alguns exercícios, na verdade são 10 exercícios, os 10 mandamentos, todos eles sobre o compasso 2x4, para simplificar muito, porque eu acho que polirritmia e compasso composto, na verdade você está falando de 1, 1, por que que é 1? Porque a pulsação sempre existe, e não importa se você esteja tocando 11, 7, 5, 2, 4, 3, você está tocando dentro de um pulso, de qualquer maneira, né, então o que que eu fiz? Eu criei esses exercícios, e eles são muito simples a princípio, a primeira vista, porque eles estão todos no compasso 2x4, eles se repetem, né, eles têm, geralmente, geralmente não, são quatro compassos daquele ritmo, e eles que se repetem, né, só que a grande jogada, o pulo do gato é o seguinte, em cada um deles eu desenvolvi uma linguagem diferente, então com quiáuteras, ou com assentos fora do lugar, e eles todos são feitos para serem tocados combinados, e o resultado, Daniel, é realmente uma polirritmia danada, parece um grupo africano tocando, sabe aquelas coisas que você ouve de música africana, que o agogô está completo, parece que não tem nada a ver com o resto, mas tem, né, então é isso aí, é muito curioso, muito interessante, porque as pessoas vão aprendendo a ouvir, quando eles já conseguiam tocar a sua linha bastante bem, eles podiam se abstrair daquilo, e partir para ouvir a dos outros, o que que estava acontecendo com as deles, né, e ao mesmo tempo, o que que eu estava fazendo? dando uma ideia de orquestração, porque a gente ia escolhendo para cada linha um instrumento diferente, então, por exemplo, se eu tinha duas linhas um pouco com muita nota, por exemplo, eu preferia que fossem dois instrumentos que eles soassem texturas e timbres completamente diferentes, que é justamente para destacar, entendeu? Então, não botar na mesma linha, por exemplo, uma conga e um jambê, que são relativamente parecidos, né, os timbres, e com isso, o que que eu estou querendo dizer? Voltando à história da independência, que eu sei que é o seu principal objetivo aí, é você aprender a conviver, e isso você pode fazer depois com cada um dos seus membros, com um ostinato, que, então, eu acho que o princípio da interdependência, ou da independência, como muita gente gosta de chamar, é você congelar uma levada num dos membros, em termos de bateria, são quatro, né, pelo menos, e percussão, geralmente, às vezes, não se toca com os pés, mas, enfim, você tem duas opções, então, é você fazer uma levada em ostinato em um deles, enquanto você procura variar no outro, né? Então, assim, o exemplo que eu tenho aqui, até que estava colocando, opa, para você, que eu costumo usar, é, por exemplo, você ter uma levada de pandeiro, então, o que que eu fazia? Eu, eu queria, eu fiz muito show solo, né, então, eu queria aproveitar ao máximo as minhas possibilidades, então, eu colocava um surdo no pé direito, um bumbo, na verdade, mas com som solto, né, os meus bumbos nunca são abafados, eles têm um som solto, então, você, quando você pisa e segura o pedal, é aquele som preso, e quando você pisa e tira, o som solto do surdo, né, tum, 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 né? E eu queria ter um tamborim, na mão, no pé esquerdo, ao mesmo tempo que eu tocava pandeiro, né? Então, eu criei esse negócio aqui, ó. Que é um tamborim, entendeu? Não é um tamborim exatamente, aqui é um tamborzinho de 8 polegadas, mas aí, o que que eu fazia? Eu comecei a estudar o negócio. Então, eu estou sem o surdo aqui, na verdade, eu tenho ele aqui, mas ia dar um trabalhando danado agora, pra trazer ele pra cá, mas eu tô lá, né? Pi, tum, bim, 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 tum. Né? Mais ou menos isso. Então, o que que... qual é o princípio? Comecei só com os dois pés Então ficava lá com o bumbo Entendeu? Quando eu tava muito bom aí nos dois O bumbo sempre lá quietão E o tamborim no pé esquerdo Variando Quando eu tava já bacana com os dois Segurando a peteca Eu punha o bandeira então Entendeu? E aí, enfim Você chega a um momento Que você consegue perceber Como é que essas coisas se encaixam Aí vem a grande interdependência Não é que você esteja completamente Com o cérebro dividido Tocando um negócio absurdamente A par dos acontecimentos Mas você desenvolve a capacidade de improvisar Então assim, você tá sempre fixando algum dos elementos Pra você variar o outro E aí você vai entendendo como é que o negócio funciona Entendeu? É interessante porque O mesmo A mesma ideia Foi muito desenvolvida pelo Egberto Desmonte Eu até conversando com a Bianca Filha dele um dia Que a gente tocou juntos várias vezes também Ela falou Puxa, meu pai Fazia isso comigo Mandava ficar segurando um ostinato na mão esquerda E na direita Ficar variando Entendeu? Então ela tá lá Você faz retardando Você faz o que você quiser Por quê? Porque você mecanizou um negócio Então eu acho que o princípio todo Da independência Ou interdependência Na minha excepção É você conseguir administrar isso Com muito estudo Evidentemente É um negócio chatinho Negócio chato Porque você tem que se abstrair um pouco Você congela lá um dos membros Fazendo o mesmo desenho E procura esquecer dele Ele fica lá segurando as pontas Agora é importantíssimo Sempre Acho que para todos os músicos Eu costumo dizer que o metrônomo É o dicionário do músico Como para o escritor o dicionário O metrônomo faz essa função com o músico Então coloca tudo no chão Muito importante isso Você sempre estudar com o metrônomo Eu tive já várias experiências De pessoas Músicos incríveis Que tocam maravilhosamente bem Não vou citar aqui nenhum exemplo Evidentemente Mas que estavam muito acostumados A tocar sozinhos Principalmente pianistas Ou violonistas Enfim Excelentes músicos Só quando você ia tocar junto Como eu estava acostumado A tocar sozinho Sem metrônomo Esse é o perigo O tempo é seu Então tudo bem Se você está tocando um rubato Se você está fazendo Variando o andamento Ralentando Entendendo os compassos Às vezes você quer fazer uma frase Que está muito bonita E não cabe naquele compasso Uma frase que às vezes pinta Então assim Isso é justificável Quando você toca em grupo Por isso que um grupo demora muito tempo Para tocar em alta performance Você tem que tocar muito junto Porque quando o solista está improvisando Você tem que conhecer tão bem o solista Que você meio que intui para onde ele vai E não importa que você aumente dois tempos no compasso Um tempo no compasso Para que ele conclua a sua frase Eu acho que isso é normal Ninguém é máquina Eu acho que a gente Principalmente nessa área de improvisação Você tem que estar muito aberto com isso Outra coisa é o andamento também É muito natural Que tocando em grupo Quando você tem um solo E às vezes o solista é maravilhoso Ele incendeia o solo A tendência é você aumentar o andamento Não tem problema Não estamos gravando com clique Estamos tocando ao vivo Então acho que isso também é natural Depois assenta de novo Quando vem o tema Enfim Eu acho que faz parte da música A música tem que ter variações de andamento De dinâmica E principalmente pausas Então é um pouco por aí Que eu entendo a coisa Sabe, Daniel? Eu acho que... Total Pode terminar, perdão Não, não Eu acho que eu falei muito Talvez eu gostaria que você fizesse Algumas intervenções Claro, claro Não, fica tranquilo Eu adoro quando a pessoa sai falando Eu só vou aqui aprendendo E é isso, tá lindo E eu fico sempre curioso Nesse começo, assim, da independência Porque, de certa maneira Não é uma coisa que é comum Nós, enquanto percussionistas A gente começa aprendendo um instrumento As suas técnicas, linguagens Variações, ritmos, possibilidades E aí, às vezes, por conta de demandas profissionais Como você citou Eu toquei durante muito tempo sozinho Tanto em projetos Como, enfim Acompanhando outras pessoas Que você, eu acho, né? Que se via numa situação que Pô, aqui eu preciso trazer Tô tocando com um pianista Uma cantora e um cello O que eu vou fazer? Eu não vou tocar só pandeiro Ou vou? Então, eu queria saber Quando que foi esse... Como é que foi esse processo Assim, da independência Porque eu sei que você também é baterista Então, mais pra frente Eu vou perguntar algumas coisas nesse sentido Porque tem essa diferença também, né? De você, enquanto cabeça baterística E cabeça percussionista E aí juntar essas duas coisas Mas quando que realmente a independência Você se viu nessa situação de tipo Pô, eu preciso começar a estudar E me aventurar mais nesse universo Foi por conta de uma demanda profissional Foi por conta de estudos próprios E experimentos Porque, como mostra ali no começo, né? No vídeo você falando Que sempre essa busca por sons E possibilidades Vai descobrindo timbres novos E essa coisa Então, quando que a independência Realmente você se viu Tipo, meu Aqui, tô fazendo independência E qual foi o tipo de contexto Que aconteceu isso? Olha, Daniel Eu acho que Porque eu comecei tocando bateria Na verdade, eu comecei tocando piano O que já exige uma certa independência Porque você tem duas mãos Tocando coisas diferentes E depois fui para a bateria A percussão só veio mais tarde Então, estudando bateria Já é necessário que você Faça uma série de estudos Baseado nessa técnica De independizar Entre aspas Eu chamo de interdependizar Porque você está Integrando as coisas, né? Então, eu acho que na bateria Já existia Em mim Essa necessidade Estudando um instrumento só, né? Mas eu logo comecei Por uma série de razões Até de trabalhos que pintaram De bandas que pintaram Que já tinham baterista Eu também estava muito interessado Eu sou muito inquieto E só os timbres da bateria Já não me serviam Eu queria expandir isso Porque eu já tinha uma cabeça Talvez de compositor Que é também uma das coisas Que eu mais gosto de fazer Escrever para grandes grupos Então, eu fui naturalmente Para a percussão Porque a percussão dava Além dessa liberdade enorme Que foi iniciada lá Pelo... Bom, no Brasil já existia E já sempre existiu Uma presença fortíssima Da percussão No país inteiro Com uma variedade infinita De tendências De estilos E de instrumentação Mas eu fui naturalmente Começando a tocar Em grupos instrumentais Onde já tinha um baterista Por exemplo Apesar de que eu participei De grupos também Tocando bateria Mas também participei De grupos onde já tinha Um baterista E eu acho que Uma das coisas Que me abriu mais Foi quando Eu fui tocar com o Hermeto O Zé Eduardo Nazário Que eu... Eu cheguei em São Paulo Em 1973 Para fazer faculdade de arquitetura Que fiz até certo ponto Lá na USP E aí Eu fiquei amigo do Zé E do Lelo E os dois tocavam com o Hermeto A banda do Hermeto Na época Eram os dois E mais o Zé Cassunção Era um trio Com o Hermeto Não tinha sopros Por exemplo E não tinha percussão também Nessa época pelo menos Aí o Zé me convidou Para um ensaio Fui lá Levei minhas traquitanas E o Hermeto curtiu E me convidou Para entrar na banda E fiquei na banda Durante quase um ano Fizemos um monte de concertos Foi logo antes dele ir para o Rio Morar no Rio E aí que eu Enlouqueci Porque o Hermeto É aquele gênio Inominável Aquele cara Com uma abertura Inclusive para a percussão Principalmente Ele toca muito bem Percussão E tem isso Muito forte nele Esse ritmo No destino Tudo E eu comecei A inventar Umas coisas Comecei a inventar Umas coisas Eu por exemplo Aquele negócio Que se usa muito Hoje em dia Que é um É um tubozinho Com uma mola Que simula Aquele som de vento E tal Isso aí Eu já tinha inventado Um negócio Por minha conta Quando eu tocava Com o Hermeto Que era uma cabaça Onde eu adaptei Eu colei Uma mola Lembra daquelas molas Que descia a escada Aquelas molas De brincadeira Nossa, sim Então E dava um efeito Muito parecido Claro que o timbre Era diferente O som era diferente Mas a ideia Era a mesma Então eu comecei A desenvolver daí E houve um tempo Que eu tocava Táblas Eu conseguia Um par de táblas E estudava muito Táblas e tal E também Por outros trabalhos Sempre é o destino A gente não escolhe as coisas A gente é escolhido Eu acabei tendo que desenvolver Um set Que eu sentava no chão E aí Pra poder prover O som de tudo Quanto é Cada música Pedia uma coisa Mais pesada Outra não sei o que Eu acabei montando Um set Que tinha surdos Dois surdos Tinha Bongôs Tinha um jambê Pratos E uma caixa Que eu punha Ela aqui na perna Entendeu? Uma caixinha De dez polegadas Eu punha ela aqui Na perna E tocava com o baquete E também tocava Com as mãos Né? A tábla E os surdos E o bongô Enfim Foi muito interessante Até tem um vídeo Pra quem Quem quer ver isso aí Eu tocando mais ou menos isso Tem uns vídeos aí Com o John Scofield Que eu Tocamos juntos Em Não me lembro o ano Exatamente agora Mas tem na internet No YouTube Em que eu tô tocando Com esse set Eu toquei um bom tempo Com esse set Gravei dois discos Com a orquestra popular De câmara E tudo Tocando nesse set Aí eu comecei a fazer Um show solo Tanto aqui no Brasil Como fora E acabei gravando Um disco Ao vivo Sozinho Com o público Na verdade Eu tive duas Colaboradoras Participações A Mônica Salmazo E a Marlon Miranda Que foi um disco Que eu gravei Em 2003 Por aí Ou 4 Lá no Cachoeira No Espaço Cachoeira Num show ao vivo Aí eu tinha que tocar tudo Eu tinha que criar Um Criar uma atmosfera Crível Musicalmente Tudo Aí que eu fui desenvolvendo Mais e mais Essa história aqui Que eu mostrei Desse tamborim no pé E outras coisas E outras coisas mais Uma marimba Uma pequena Na verdade Um pequeno xilofone Que eu tinha Do meu lado Assim Eu acho que naquele Naquele vidro da Natura Tem Eu tocando esse xilofone Então foi assim Viu Daniel Foi pesquisando E por necessidade De me expressar Dentro de cada trabalho novo Ou do meu próprio trabalho Que eu acabei Usando uma série De coisas Tinha uma peça Que eu fazia Por exemplo Que eu até fiz isso Também muito na Europa Que era uma Eu usava uma marimbazinha Que na verdade Era um xilofone baixo Que eu tocava Cantava E tinha uma bateria eletrônica Onde eu fazia o ritmo Ao mesmo tempo Entendeu? Isso eu não sei Se eu faço ainda Até hoje Se eu precisava Estudar tudo de novo Mas enfim O grande A grande aventura Da música É você se reciclar É você evoluir É você ficar inquieto É você estar sempre procurando Novos caminhos Novas formas de expressão Novos timbres Eu acho que é por aí Então a minha historinha É um pouco por aí É um pouco essa Minha historinha Historinha de uns 80 anos Brincadeira É de um bom tempo Uma longa estrada Pô Caetor Eu fico te Eu fico Quase uns 50 É Por aí Por aí Pô Caetor Eu fico te ouvindo Eu acho muito legal isso Porque eu percebo Na minha pesquisa Também com Com essa prática Da interdependência Nessa construção De setups De coloridos De sons E tudo isso Que também eu venho conversando Com outros percussionistas Que compartilham também As suas visões Sobre isso E eu sempre penso também Num olhar como educador De como estimular O pessoal que está Por exemplo Começando E se aventurando Nessas práticas Porque Às vezes a gente teve Essa inquietude Que você fala Como que você Como professor Estimula Essa pesquisa Sabe Esse Um pouco Essa inquietude mesmo Não vem outra palavra Essa coisa de querer Sabe mais E buscar mais E sair desse óbvio E também se desafiar E se construir Coisas novas Porque A gente quando está Num viés profissional Esse é o estímulo Tem que resolver Pintou Chega o convite Vamos Não tem essa Você precisa trabalhar Você vai ali Resolve Às vezes numa dessa Uou Coloquei esse negócio no pé E você já vai levando Para os próximos Mas para alguém que está Sabe Ainda começando A entrar nesse mercado De trabalho E encontrar Essas possibilidades De realmente Esse Esse espaço Essa abertura Para poder fazer Como que você estimula Ou que dica Que você dá Ou como que você Enxerga Essa troca Para poder Porque às vezes A pessoa não entende Você quer passar Por exemplo Um exercício de Polirritmia De fazer um 3 contra 2 A pessoa Mas para que isso Lá na frente Ela vai usar Às vezes isso E olha O quanto que Então às vezes A gente tem um pouco disso De vai estudar Mas a gente não vê A aplicabilidade disso Mas como que você Entende também No teu processo Isso de tipo Pô Eu vou pesquisar Porque é um caminho infinito Independente Você falou Tamborim no pé Surdo no outro Mas depois Você pode colocar Um ganzá no pé E o surdo Ou o ganzá e o tamborim Ou depois E o depois Quando você vai ver É uma lista enorme Que não para Então como que Você lida Com essa troca Com os seus alunos Assim Para estimular O estudo da independência Sabendo que Durante a caminhada Como percussionista Você vai ter que acabar Usando O que seja Uma coisa mais simples De sei lá O que é simples O que é complexo Mas às vezes Fazer uma relação Com dois membros Do que ser só Do que ser os quatro Como que você Lida com isso Assim Olha Daniel Eu acho que Todo Todo Ser humano E todo Portanto Todo estudante De música Funciona Em Duas categorias Basicamente Claro que tem Um milhão de variações Aí Entre essas categorias Mas eu acho Que tem aquela pessoa Que é extremamente Racional E portanto Quer saber Tudo Primeiro Por exemplo O cara Que é dessa Categoria Pega um instrumento Para estudar Que nunca estudou Sei lá Pega um violão Ele quer saber Qual é a tensão Das cordas Qual é a afinação O que Que material É feito Como é que funciona Ele vai na teoria Vê Qual é a partitura Para violão Como é que funciona Isso Pessitura Enfim Antes de botar A mão no instrumento Eu estou falando A grosso modo Pelo amor de Deus E tem aquele Que é o sensorial Eu sou sensorial Ou seja Eu por exemplo Quando vejo Instrumento novo Eu quero botar A mão nele Cheirar Tocar Eu quero Eu quero Sentí-lo Antes de qualquer coisa Eu não quero saber Qual é a afinação Eu quero Primeiro tirar O som dele Ver se ele Se comunica Comigo De alguma maneira Como é que é O corpo Do instrumento Como é que Se ele é É quadrado É redondo Se você põe no colo Se você segura No braço Enfim Então existem Esses dois tipos De alunos Basicamente Claro que Todo mundo Tem tudo Dos dois Mas tem gente Que é mais Né Tende mais Para o racional Tem gente Tende mais Para o Sensorial Então eu acho Que o O grande Barato É você fazer Com que as pessoas Aprendam Primeiro a ouvir Música Né A ouvir Música Isso é muito Importante Você poder Ouvir um disco Olha Você tem que Ouvir um disco Primeiro você Vai ouvir O solo Qual instrumento Está fazendo o solo Presta atenção Nesse instrumento Está lá em cima O mais agudo Depois você Vai ouvir O mais grave Qual é o Contraponto Que está fazendo O contrabaixo O cello Ou o que quer Que seja Que esteja Tocando a linha Mais grave Seja uma tuba O trombone Depois você Vai tentando Ouvir o que Acontece No meio Eu estou Dando exemplo Com esses instrumentos Mas pode ser Por exemplo Percussão E bateria Não Vai ouvir O que o baterista Está fazendo Presta atenção Solo Procura só Ouvir a bateria Não ouça Mais ninguém Ouça só a bateria Aí você vai Ouvir Tem um percussionista Tem Então o que o percussionista Está fazendo Qual é o diálogo Dele com a bateria Eu acho que ouvir É o mais importante De tudo Agora em termos Práticos Na aula Eu acho Que Eu costumo Por exemplo Sempre Em todos os meus cursos Por isso que eu gosto De cursos Que tem uma duração Relativamente Pequena Para média Vamos dizer assim De uma semana Até três meses Vai no máximo O que que eu faço Eu componho Junto com os alunos Eu faço eles Comporem peças Entendeu A partir daqueles Rítimos Rítimos básicos Que eu Já te falei Que eu escrevi Esses dez Essas dez Rítimos Em dois por quatro E tal Que se combinam Aí você pode tocar Metade de um Com a metade do outro Enfim São variações Infinitas Que você pode fazer E dependendo Do número de alunos Você distribui aquilo Entre eles Então eu acho Que essa Colaboração Conjunta Esse compartilhamento De ideias Musicais E tentando chegar Num resultado final Isso aí Isso aí é muito Estimulante É muito interessante E você pode Mostrar também Certas coisas Olha que levada Bacana Isso aqui Antes de você Principalmente Para o aluno Que é Que é Racional Ou Melhor ainda Para o sensorial Que é o cara Que só vai procurar Apoio na teoria Quando ele se vê Em maus lençóis Entendeu É mais interessante Você De repente Mostrar Um negócio Para o cara Onde você Esteja usando Esse três Contra dois Tem uma polirritmia E o cara Pô Mas bacana Isso aí Eu quero aprender Isso aqui Bom Para você conseguir Vai tocar É assim O cara não consegue Então é o seguinte Você tem que estudar Isso aqui Você tem que entender Que eu estou tocando Três numa mão E dois na outra Desculpa Então eu acho Que é por aí O interesse Vem Da vontade De querer De evitar De querer fazer aquilo De querer realizar aquilo Né Então é É por aí Por aí que eu Não Legal Bicho Muito massa É uma É uma questão Que é com o tempo Que vai partindo Esses desejos Essas vontades De querer Descobrir Experimentar E cada um tem seu tempo Também Como você falou Existem esses dois perfis Mas ao mesmo tempo Com a vida Cada um vai descobrindo isso Eu quando comecei Imagina Eu comecei em escola de samba Nunca imaginei Que ia estar tocando independência Uma coisa muito louca Para mim era E isso Era isso Meu mundo E acabou E aí agora As coisas vão Se abrindo Então tempo ao tempo E Caíto Eu queria que você Falasse um pouco Dessa relação De você ter vindo Da bateria Porque Uma coisa que você comentou Que a gente Como percussionista Não usa muito os pés E eu fazendo Os meus estudos E percebendo Essas possibilidades O quanto que É uma pena De certa maneira A gente acabar Não usando os pés Porque É mais recurso Que a gente pode fazer Então Você como baterista Quais pontos Que você Além de tocar Obviamente Usando os quatro membros Essa coisa De você Ter uma dissociação Entre cada um deles E não ao mesmo tempo Que você cria ali Os tinatos E fica Mas O quanto que a bateria Ela te ajuda Nessa criação musical Nesse sentido Da independência Você acha que Para a pessoa Estudar a independência Por exemplo Aplicando os pés Ela precisa estudar A bateria Ou ela já pode Ir para uma onda Totalmente percussiva Ou precisa passar Para estudar A parte mais técnica E entender os fundamentos E depois Partir para essa onda O quanto que a bateria Ela ajuda E te ajudou Nesse teu processo De criação Com a independência Olha Ajudou muito Evidentemente Mas eu não acho Que é necessário Que o Percussionista Toque bateria Claro que é interessante Porque você Fica mais apto A poder Assumir Outros trabalhos É sempre interessante Que você toque bateria Também Agora Eu acho que você pode Começar com qualquer coisa Se você não tem Uma bateria Porque o grande Negócio é o seguinte Os pés é o que? Você anda Você anda E todo mundo Quando está escutando Música Ou tocando Mesmo que seja Um instrumento Por exemplo Uma guitarra O cara está lá Batendo o pezinho Está batendo o pezinho Infelizmente Tem uns desses Que batem o pé Tão fora do tempo Que Eu lembro que uma vez Eu fui tocar Faz muitos anos Não me lembro Nem com quem era Mas enfim Era o band leader Justamente Não sei se era um saxofonista Ou um guitarista E o meu monitor Estava muito ruim Não conseguia escutar Não conseguia escutar O direito Né Numa desse negócio De show Vivo Ao alívio Sabe Essas zonas Assim Na época Até Tecnicamente Era muito pior Do que hoje Né Melhorou muito Isso Mas o que Que eu falei Bom Eu não estou conseguindo Ouvir Eu vou no pé Do cara Vai ser o jeito Porque O cara Estava tocando De costas Para mim Comecei a olhar No pé Só que Eu me dei Muito mal Porque Ele Não batia Na segunda Semicolcheia Do Wesley Não Sabe Esse tipo De Execução Que o cara Ele acentuava As coisas Que Parava Do Ele batia O pé Com a frase E eu pulso aqui E o pé Ele De alguma maneira Serviu um pouco Né Mas enfim Não acho necessário Estudar bateria Você pode Começar com qualquer coisa Aliás Sem instrumento nenhum Você pode estar aqui Com o pé Né Sim Eu acho que uma coisa Muito interessante Que o meu querido Saudoso E lindo Amigo Barba Criou Foi o Barbatux Foi ter levado A percussão Corporal Ao nível Que ele levou Né O Fernando E É uma coisa Que todo mundo Pode fazer Também Você pode estudar No seu corpo Né Isso já é natural O que eu fiz aqui Já batendo Nas coxas E com o pé No chão E tal E palma Você já tem um monte De possibilidades Para você estudar Eu acho que Para estudar Não precisa de nada Só precisa de vontade Né Né Excelente Você Concentiza o seu corpo Primeiro Exato Mas tem uma coisa Importante Que eu quero deixar Registrado também Eu acho que Todos os músicos De qualquer instrumento Devem ter Uma noção De piano Devem ter Uma noção De piano Não é tocar piano Ser pianista É Eu tive a sorte De ter começado Com piano Né Então eu ainda Toco piano Isso me ajuda Muito Sempre me ajudou Até no meu Estudo de composição E depois De criar arranjos Etc Etc Porque você tem Dez notas Ali no mínimo Pode tocar mais Até Principalmente Você pisando No pedal Você pode Sobrepor acordes Enfim É importante Gente É importante Porque principalmente Pelo seguinte O piano É um instrumento De percussão Certo Ele é um instrumento De percussão É muito interessante Porque você sabe Que se não me engano Em Cuba É Se você pegar Qualquer pianista cubano Ou qualquer Percussionista cubano Ele também tem noção Do outro instrumento Ambos tem noção Do outro instrumento Você pega um pianista cubano Erudito Pede para ele tocar É incrível É incrível A divisão do cara Tocando É incrível Precisão Sabe Uma coisa linda O próprio Ticoria Que eu cheguei a assistir Um concerto dele Aqui em São Paulo Solo Concerto solo Que ele deu ali Que ele deu ali no MASP Por incrível Não, não Desculpa No antigo No Cultura Artística Antes do incêndio Evidentemente Era incrível O cara Eu fiquei O show inteiro Batendo a mão Assim Com o passo E o cara Era Crau Fala Puta Eu quero tocar Com esse cara Porque é Sabe É uma maravilha Fazendo as frases Mais malucas Porque ele toca Bateria também Tocava, né Infelizmente Se foi Mas Ele também era baterista Tocava bem bateria até Então eu acho importante Eu acho importante Também para o baterista Percussonista Ou qualquer outro instrumento Ter uma noção de piano Que seja mínima Estuda um pouco Saiba Montar os acordes Pelo menos Tocar alguma coisinha Entendeu Ler uma partitura Tirar alguma Negócio Não precisa Perder horas E horas E horas Estudando técnica Porque não vai ser pianista Mas Tenha uma noção Isso ajuda Sempre 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 Ajuda a entender A linguagem Dos outros instrumentos Eu como sou um cara Muito curioso E muito inquieto Eu já estudei Além do piano Que eu estudo até hoje Guitarra também Violão Que foi meu segundo instrumento Inclusive Eu já estudei Flauta transversal Já estudei Clarinete Já estudei Saxofone Por quê? Primeiro pela curiosidade Primeiro pelo Desejo de conhecer De conhecer mesmo E segundo Para saber Como melhor escrever Para esses instrumentos Sabe? Quando você conhece A anatomia Do instrumento É que nem um médico O médico tem que conhecer A anatomia Do corpo Em geral O cara pode ser especialista Sei lá Um urologista Um gastroenterologista Não sei o que Mas você tem que conhecer O corpo inteiro Como é que funciona Então eu acho que Nesse sentido É muito interessante Você poder tocar Outros instrumentos Melódicos E o piano É a base de tudo Você vê que Dentro do piano Cabem todos os instrumentos Da orquestra Não tem nenhum Mais grave Nem mais agudo Do que o piano Assim de modo geral Então É importante Isso sabe Como formação Mas eu vou te contar Uma historinha Muito engraçada Porque você falou Começou com escola de samba E eu fui dar um curso Lá em Itajaí Que é uma cidade Muito interessante Muito bonita Lá em Santa Catarina E aí me falaram Caíto Bacana O seu curso Vai ter isso Vai ter aquilo Prática de conjunto Que eu também fazia Montava grupos Lá para fazer Prática de conjunto A aula De instrumento E técnica E tal Só que é o seguinte Aqui Sempre Todo mundo Que vem dar curso De percussão Tem que também Dar curso De escola de samba Porque o prefeito Gosta Tem a escola de samba Dele Aqui da cidade Bababata Eu falei Legal Só que é o seguinte Eu não sei Patavina De escola de samba Eu toquei Escola de samba Eu assim Fui em muitos ensaios De escola de samba No Rio de Janeiro Aqui em São Paulo Eu adoro Mas eu nunca toquei Em escola de samba Eu não sei Eu não sei as coisas Sei o básico Do básico Não, mas tudo bem Não tem problema É que você precisa dar Aí o que eu fiz Mergulhei Na literatura De escola de samba Peguei tudo Que eu consegui Comprei Eu não tinha nem um repnique Para você ter uma ideia Comprei um repnique Aprendi a tocar o repnique Mais ou menos Porque isso aí Não é para qualquer um Nem para pouco tempo De estudo Eu tinha o que? Uns dois meses Para ir dar o curso Um mês E aí eu peguei Tudo O material Qual era a levada Da escola Da Santa Isabel Qual era a levada Da X9 Como é que eram Os tamborins O surdo Contra surdo Caralho Não sei o que Peguei As apostilas Todas Montei um apostilão E levei Aí tinha um cara Na minha aula Que era Da escola De samba Local Entendeu? Aí azedou Tinha alguns Tinha alguns Não, não Veja bem Aí eu cheguei lá E expus tudo aquilo Falei Olha Assim, assim, assim Vocês tem aqui Nessa apostila Bababá Toquei alguma coisinha Mostrei Os caras também mostraram Como é que era lá Os caras tocavam pra caralho Os caras de samba Eles tocavam pra burra Tamborim virando Tudo Aí eu falei Legal Então Depois disso Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos criar A nossa escola de samba Aqui do curso Que vai ser completamente diferente Primeiro lugar Partindo do seguinte princípio Que é o meu princípio De abordagem com a música A música tem que ter Som Evidentemente Tem que ter silêncio Porque senão Não há música Que é o silêncio Que articula a ideia musical E dinâmica Aí que o bicho pegou Aí eu comecei Cara A dar uns exercícios Que era Ficava só no ganzazinho Aí com o solo de cuica Com algumas intervenções Do surdo de vez em quando Entendeu? Eu comecei a fazer um negócio Que aí crescia o negócio Mas chegava Pois a gente tocava Desse tamanico Assim Quando acabou a aula Cara Essa foi a primeira aula Porque eu já comecei Pra arrasar Falei Não Vou ter que chegar lá Montar A escola de samba Que eu imagino Vai ser a nossa Quando acabou a aula O cara veio falar comigo Esse que era chefe de bateria Sei lá O cara era importante Tocava pra caramba Ele falou Caíto Professor Professor Eu adorei a sua aula Incrível Incrível Amanhã eu tenho ensaio Na escola de samba Eles vão ver só comigo Porque eu vou introduzir Essa ideia da dinâmica Na escola de samba Olha só Porque a escola de samba O que que faz? Empurra A bateria empurra a escola Você sabe disso Tem que descer a lenha mesmo Não tem dinâmica Quer dizer A dinâmica é dada assim Agora só tamborim Né? Mas é Não tem Então isso é um negócio Que o cara nunca tinha Passado pela cabeça dele Porque ele sempre tocou Daquele jeito Né? É interessante isso Sabe? É como você está colocado numa posição, numa situação de música em que você não tem opção. Naquele momento ele não tinha opção. Naquele afazer dele não tinha opção de fazer dinâmica. Não tinha esse papo. Fazer dinâmica a escola desmontava. Se a bateria fosse lá para baixo, a escola não andava. Então é muito bacana isso. É engraçado que toda vez que eu toco na Bahia, por exemplo, que o pessoal está muito acostumado a tocar em trio elétrico, essa coisa toda, alguém vinha falar para mim depois do show, sei lá, fui com a Mônica Salmaz várias vezes, com a Nau, Zé, não sei mais com quem, com a Marlui também. Sempre alguém chegava para mim depois do show e falava Caíto, que bom ver um percussionista delicado, que toca delicado. Porque o pessoal desce a mão mesmo e toca maravilhosamente bem. Os baianos são percussionistas incríveis. Mas enfim, eu acho que cada situação é uma situação. Mas a gente tem que levar isso em conta. Muito importante. Eu, nas minhas aulas, nossa, eu faço o pessoal tocar muito baixo. Porque imagina, 10, 15, 20 pessoas tocando percussão, meu, é de enlouquecer qualquer cristão, né? Dentro de uma sala. Então eu faço todo mundo alisar as peles, sabe? Alisar, tocar. Eu costumo dizer o seguinte, como basear a dinâmica. Eu sei que eu estou fugindo um pouco do assunto, né? Mas enfim. Como você avalia a dinâmica? Aí eu costumo dizer para os meus alunos. Quando você está conversando com uma pessoa próxima, você está falando num tom tranquilo, que é o seu tom relaxado de falar, essa é a sua base de dinâmica. Entendeu? Aí você pode ir para cima, você pode ir para cima, e você pode ir para baixo, você pode, como se estivesse sussurrando no ouvido da pessoa. Essa é a variação de dinâmica que você tem que usar na música, né? Então você começar um discurso falando naturalmente, isso eu estou dando, assim, a grosso modo, um perfil médio, né? Do que acontece nas músicas. Você não começa nenhuma música lá em cima, porque depois você não tem para onde ir. Porque a música é um discurso, né? A composição musical é um discurso. Você começa explicando o tema. Ah, cheguei aqui, Daniel, para falar um pouco sobre um negócio que é o seguinte. O seu emprego, você sabe, você trabalha comigo há tanto tempo, eu estou falando que eu vou te dar um aumento. Só que o aumento, ou eu vou te demitir, né? Também vai ser. Só que isso vai ter um clímax, isso vai ser o clímax da história, certo? Eu vou ter que te preparar para chegar lá, né? Então, assim, você vê que a gente tem tido, a empresa está crescendo, tem tido lucro, até estamos melhorando muito. E com isso tudo, Daniel, você recebeu uma promoção, você vai ganhar agora 50% a mais. Rapaz, o que você acha disso? Aí você chegou no clímax, você tem a coda, né? Aí você vai fechar o discurso. Portanto, fique feliz agora, espero que você vá contar aí para a sua família, pode ir embora. Faça o pix, faça o pix. Está aqui um dinheirinho para você fazer, eu tomar umas brejas e vai lá. Então, a dinâmica envolve isso, né? A dinâmica envolve isso. E tem momentos que podem também ficar terríveis. Olha, Daniel, é que eu vim aqui, na verdade, para te dar uma notícia, eu sei que você não vai gostar muito, mas o nosso contingente aqui está muito grande de empregados, e como você é um dos mais novos aqui, você tem a vida toda pela frente, então, você está demitido. Então, você está falando num tom solene também. Isso é muito bacana, sabe? A gente tem que usar isso na vida, e a música é a nossa vida, né? É a nossa forma de expressão. Sim. Não, demais, bicho. Esse ponto de você lembrar da dinâmica, eu, enquanto percussionista, professor, eu sempre estou buscando isso, e trabalhos que eu já fiz parte, que me fizeram desenvolver muito isso, né? Tanto trabalhando em orquestra, como tocando lá no grupo do Pax, com os objetos e toda essa... O Pax é um grupo, então. E toda essa pesquisa. O Pax é um grupo de beleza, maravilhoso. É, exato. Foi muito linda aquela participação de vocês. No Viva Naná, né? Nossa, tem o... Está até aqui, um quadro aqui, o festival Viva Naná, né? O Naná com aquela foto dele. Foi muito feliz, Aguirre. Eu acho que tem projetos, né, Daniel, que todos os envolvidos estavam vibrando de uma maneira tão bonita, que eu acho que foi o que o Naná deixou mesmo. Aquela aura de coisas boas, né? De um astral alto. Ele era muito engraçado. Era um cara incrível. Foi um trabalho lindo que a gente fez juntos, né? O Cementeira, que é aquele disco. Você não estava, infelizmente, lá naquela época. Mas foi muito bonito, muito bonito. Eu aprendi também muito com ele. Aliás, tem uma passagem que até gostaria de contar aqui. Eu, na verdade, entrei em rota de colisão com ele em determinado momento, mas eu acho isso natural. Com o Pax ou o Naná? Hã? Com o Pax ou o Naná? Não, com o Naná. Ah, com o Naná. É, porque o negócio é que, na verdade, eu e ele eram meio os diretores musicais do trabalho e eu tive convidados, que era o coração que altera, e ele convidou o Marcos Zan, né? Mas foi uma coisa passageira lá, que ele questionou uma posição minha, eu não gostei muito na hora, mas depois a gente foi beber juntos. Puta, foi maravilhoso. Mas não é isso que eu queria contar. Até isso aí também é interessante, porque o Naná não era um santo, ele era um homem, né? Com todos os defeitos de todos os homens, mas um cara iluminado, realmente iluminado, um gênio. Mas o que eu queria contar é o seguinte, teve uma música no dia que sobrou horário no estúdio, a gente tinha pouco estúdio, na verdade, pouco tempo de estúdio. Se não me engano, foram dois dias ou três dias, no máximo, para criar um disco do zero. A gente trouxe algumas ideias e tal, e sobrou um tempinho de estúdio, porque a gente rendeu muito, foi muito gostoso. E aí, nesse tempinho de estúdio, olha, vamos gravar um free, total, sem combinar nada. Vamos começar tocando, e deixa rolar a fita, e aí a gente para a hora que a gente achar que deve parar. Tá bom, todo mundo combinado, foi todo mundo para dentro do estúdio. Era um estúdio grande, ali na Sena, que tem perto do aeroporto, que eu gosto bastante daquela sala. E todo mundo montado, o Naná no seu tapetinho estrelado ali. Eu com o meu set todo, o Suzano com as coisas dele, seus pandeiros, suas minúcias, o coração que altera do outro lado também, com aquele monte de coisas deles, e a gente foi criando. Foram surgindo sons, ideias, tocando, tocamos, o negócio cresceu, arrefeceu e tal, pum, nós deixamos morrer, acabou. Lindo. Foi muito bonito. Está no disco. Aí, quando acabou, a gente estava indo para a técnica, eu estava indo junto com o Naná, falei, ô Naná, cara, você não fez nada. Você não emitiu um som, você não tocou, não botou, não fez nada. Aí ele virou para mim e falou, mas não precisava. Cara, isso eu achei de uma genialidade e de uma generosidade. Ele estava ouvindo e não achou que faltava nada. Ele falou, por que eu vou pôr mais coisa? Porque isso já está rolando. Não tenho o que acrescentar. Então, ele não tocou. Ele não fez nada. Ele ficou sentado no tapete dele, em silêncio, com fone de ouvido, o tempo inteiro. Não fez nada. Eu achei lindo isso. É uma grande lição. Não falar. É, o próprio Ari, ele contou um episódio também com ele que foi nessa onda que eles estavam conversando numa passagem de som que eles iam tocar com a orquestra lá do... Ah, esqueci o nome, do Gil Jardim. E aí, ele foi para o camarim para ficar em silêncio. Ele queria ficar em silêncio. o aquecimento dele era esse, ficar em silêncio no camarim quieto, não ouvir a música, nada ficava ali na dele. Então, mais uma história legal para a gente colecionar essa que você compartilhou. Nossa, que demais. O silêncio também é parte integrante da música, né? Sim. E da nossa vida. Não, demais, demais, Caíto. E sabe uma coisa que a gente já está caminhando aqui para o nosso fim, já mais de uma hora de papo passou voando. É mesmo? É, bicho. Que eu queria muito que você comentasse que eu acho muito legal, assim, de alguns trabalhos que eu já vi você fazendo, a questão da construção do setup. Que eu vejo que você não é uma pessoa que tem um setup definido, que todo trabalho, você está fazendo, está sempre com os mesmos instrumentos. Então, quais critérios que você usa quando você vai construir um setup tanto para uma performance sua, como também para um trabalho acompanhando alguém? É o tipo de música? São os instrumentos que você vai também acompanhar? Se vai ter baixo, piano? Como que você constrói um setup, assim, os elementos que você usa? Quais critérios que você usa? Pois é, o meu grande problema é esse. Eu nunca paro com o setup só. Eu nunca estou tocando direito, né? Ah, olha que modesto. Não, é verdade, é verdade. Não, não, pelo menos não extraindo 100%, né? Não extraindo o máximo. Que não tem todo o tempo de laboratório, né? Para estudar, para criar. Mas eu acho que a pergunta é muito boa. Eu acho que a pergunta é muito boa. eu acho que você tem que levar tudo em consideração, né? Tudo. Assim, é claro que se você é um cara que já tem um setup que todo mundo conhece e que eles vão te chamar por conta disso, vai com o seu setup que você está acostumado que vai ser o melhor possível, né? Caso contrário, você tem que levar em consideração o que está acontecendo na música, como é que é a instrumentação, como você mesmo falou. Mas são os instrumentos que vão compor a banda, vão compor o grupo. Se tem bateria, vai ser uma coisa. Se não tem, vai ser outra. Se você não tem bateria, você vai ter que ter uma dupla função, né? De botar o tempo no chão e ao mesmo tempo colorir. O trabalho do baterista é esse. O baterista é uma espécie de maestro da banda, né? Também. Então, você tem que levar. isso em conta. Naturalmente, se você não tem um baterista, você vai ter que levar um setup mais pesado, né? Com o que você possa ter mais impacto, você possa ter mais presença, mais volume, mais ataque, né? Então, eu acho que basicamente é isso, né? É você perceber, de preferência, se você conseguir ter ouvido alguma coisa que aquele grupo já tocou, também é importante, né? para você ver como é que é a sonoridade, mas nunca também, nunca imitar, nunca imitar, nunca deixar de botar a sua digital. Eu acho que é outra coisa que é super importante em música, é digital. É digital, sabe? Se as pessoas não gostam de você, então não chamem para tocar. Se chamarem para tocar, sabem que você vai ter a sua presença definida, você vai colaborar com, né? os seus conhecimentos, o seu conteúdo, a sua criatividade, suas ideias, né? Eu lembro que isso é o principal, né? Eu acho que fora desse, vira um trabalho um pouco mecânico, sabe? Vira um trabalho, quando eu tenho, por exemplo, conheci um cara lá nos Estados Unidos, na Califórnia, que ele tocava com a Mariah Carey, que é uma cantora, fudida. Eu falei, como é que é lá? É divertido e tal? Ele falou, cara, não dá para fazer nada. Nada. Sabe? Se existe um negócio lá de percussão que o maestro escreveu ou que ele quer que seja assim, que é aquele triangulinho daquele jeito, naquele lugar, o gansar naquele jeito, no outro, meu, é aquilo e pronto. Não dá para mudar nada, uma linha nenhuma, entendeu? Então é um trabalho chatérrimo, Devia estar ganhando super bem, evidentemente, mas puta... Eu, por exemplo, já, por muito menos, já briguei com... Já saí de turnê por causa disso, entendeu? Da pessoa não deixar você se expressar. Aí não tem graça nenhuma, aí parece que você está batendo ponto, você vira funcionário público, né? Uma coisa, tudo bem, você vai tocar uma peça orquestral onde o compositor escreveu tudo em detalhes e está tudo ali escrito. Você tem que tocar aquilo, evidentemente, porque senão você vai desequilibrar a obra, né? Total. Isso é uma coisa, na música popular eu acho que já é outra, eu acho que dá para você estar sempre podendo acrescentar e... Porque nós não somos os mesmos todos os dias, né? Por isso que eu não gosto muito de gravar, eu gosto de tocar ao vivo. E os meus trabalhos desde o começo dos anos 2000 foram todos gravados ao vivo com o público ainda por cima. Assim, no máximo dois shows, às vezes um show. Eu gravei um DVD em Nova York, no Lincoln Center, com um quarteto de cordas e trombone, trabalho meu, arranjo meus, que eu tive dois ensaios, mas eu escolhi muito bem os músicos, todos os músicos americanos, não que os brasileiros não sejam maravilhosos, mas, enfim, nessa área de cordas tem muita, muito mais gente lá tocando, né? Porque aqui, aqui já tem bastante, né? Tem o Ricardo Hetz, que é maravilhoso, a Carol Panese, tem o Nicolas Krasik, né? Tem gente tocando muito bem aí. O Paulo Malheiros que tocou com você, né? Não sei se você não me dá. O Paulinho, o Paulinho. Mas lá, então, lá eram todos de lá, porque também não tinha nem verba o projeto para levar mais ninguém daqui, né? E eu gravei com... Era uma produção grande, uma coprodução que eu fiz lá com o Lincoln Center e com o pessoal, uma produtora de lá. Oito câmeras gravando e o cacete, o puta do... né? Aparato e foi um show. Um. Quer dizer, o dia dá tudo errado, mas eu arrisquei. Falei, não, vai dar certo, vai ser bom, porque... E foi. Eu, na verdade, tirei uma ou duas músicas que eu tirei simplesmente fora. As outras, eu não fiz edição nenhuma. Eu acho também que o errar é humano. Você não pode ter medo de errar. Se você tiver medo de errar, você não toca. então eu acho que quando você ouve um disco que pra mim já é uma imitação do som ao vivo, que não tem nada igual ao som ao vivo, mas você ouve que o músico cometeu alguns pecadilhos aqui e ali, falhou uma nota, deu uma pequena semitonada, se for um instrumento de sopros ou de cordas, porra, você se sente humano, você se sente que tem um músico ali tocando, a máquina. Então, eu sou contra esse negócio de editar, ficar editando, sabe, meticulosamente as coisas gravadas em estúdio, afinando uma notinha de um violino que, por acaso, semitonou ali. Pô, é característica do instrumento. Eu acho que se tiver música boa, se tiver música acontecendo e sendo bonita, não importa isso. Eu acho que, pelo contrário, isso até chama atenção para o fato de que tem uma pessoa ali, falível, tocando. Né? Eu acho que é isso. Sim. Nossa, que demais, Caíto. Pelo amor de Deus. Nossa, que aula. queria ficar nesse podcast aqui a vida inteira. Pô, Caíto, muito obrigado, bicho. Quanta generosidade da sua parte de vir aqui, de poder contribuir com tantas e tantas histórias. A gente vai falando e vai lembrando de história, 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 quando vai ver. Pô, eu queria fechar com uma pergunta que eu sempre gosto de finalizar aqui, que é... Olha... Oi, pode falar. de tais que eu falei também, viu? Não, imagina! Não, não, vai tudo aqui. Claro, se tu quiser depois que corte alguma coisa, se não, pra mim tá lindo. Tá lindo. Uma pergunta que eu gosto sempre de encerrar aqui o nosso papo é trazendo uma reflexão também que serve de impulso pro pessoal tanto começar a praticar e estudar independência, sabendo, depois de todo esse percurso da sua fala, de todas essas suas visões, essas percepções que você tem em relação a essa prática que tá muito presente na vida do percussionista, tanto no âmbito profissional como no âmbito pessoal. Quais os benefícios que você acha que a independência ela traz pra vida de um músico e de um não músico, né? Porque você também dá aula pra pessoas que às vezes não necessariamente estão almejando ou se profissionalizar. Então, quanto que esse estudo da independência ela pode contribuir tanto pro músico profissionalmente os benefícios como também pra uma pessoa que toca percussão, enfim, por hobby? É uma pergunta difícil, independência ou morte? É, independência ou morte? É o novo quadro do podcast, independência ou morte? Olha, eu acho o seguinte, fugindo até um pouco do foco que tem a ver também com o que eu vou falar naturalmente, mas eu acho o seguinte, se você decidiu que o seu negócio é ser músico e fazer música, procure fazê-lo da melhor maneira possível e da forma mais honesta possível. Portanto, procure se desenvolver o máximo que você puder. Se empenhe nisso, sabe? porque você vai se sentir bem no palco, você vai se sentir bem se apresentando ou gravando e você também vai transmitir de uma maneira mais perfeita possível, nunca é perfeito o que você imagina, enfim, mas as suas emoções, a sua forma de expressão, o que você pretende dizer. Então, eu acho que é assim, você tem que se preparar da melhor forma possível, porque você vai estar se expondo, a música é uma exposição do seu íntimo, não tem como fugir disso, a não ser que você enverede por um caminho, ah, eu vou, ponha na cabeça que você tem que ganhar muito dinheiro com música, então, o que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Eu vou fazer música porque eu gosto e tal, eu acho que eu vou conseguir. Esqueça tudo isso, prepare-se da melhor maneira possível e procure ser honesto com você, primeiramente, que você vai estar sendo com os outros que estão te ouvindo. Então, nisso se baseia todo o estudo de música e de vida também, né? Sim. Falou tudo, falou tudo, não precisou, nem mais nem menos, é isso, já está, porque a gente às vezes fica buscando, como você falou, esse lado mais racional, né? Quais os benefícios para eu estudar isso? Ah, então beleza, agora eu vou por aqui, mas não é assim, não é tão linear, não é tão fácil, tão lógico esse caminho e buscar sempre fazer com excelência, com respeito e ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta e ser bom com os outros, porque música, música é isso, né? O quanto que a gente está sentindo falta dessa coisa da pandemia, de estar em contato com gente, de viver com gente, de tocar com gente e é isso, né? A gente está lidando com um ser humano, então a gente precisa também lidar com esse lado, não é só música, não é só virtuosismo, técnica, é tudo isso que você disse com uma simplicidade absurda, muito massa, Caíto, é isso aí. As coisas são simples, as pessoas é que complicam. É isso, bicho, é isso, exatamente isso, perfeito. Caíto, muito obrigado, cara, pela sua presença aqui no podcast, adorei o nosso papo, imagino que para quem chegou aqui até o final, também adorou, algumas pessoas acreditam que não te conheci, agora vão buscar procurar mais as suas coisas, inclusive o momento de você fazer propaganda de cursos, de aulas, de onde que o pessoal pode encontrar mais o seu trabalho, site, mídias sociais, enfim, fica super à vontade e mais uma vez, obrigado, viu, querido? Eu te agradeço muito, Daniel, eu acho que a sua iniciativa é extremamente louvável, apoio totalmente, olha, eu acho que só me procurando nas mídias, qualquer coisa eu vou estar noticiando, com certeza. Maravilha, então, pessoal, todas as mídias do Caíto estão aqui na descrição do vídeo no canal do YouTube, se você está ouvindo no Spotify, vai lá depois para você encontrar algumas referências de trabalhos que também ele comentou que tem, vídeos no YouTube, trabalhos, enfim, para você conhecer um pouquinho mais das loucuras percussivas e musicais que esse cara aqui que vos fala constrói o tempo inteiro e é isso, gente, chegamos ao fim de mais um episódio, se tu curtiu, não esquece, né, de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com algum outro percussionista que gostaria de nos escutar e lembrando que toda quinta-feira ao meio-dia tem mais um episódio novo aqui do nosso Independência Cast e tamo junto, até semana que vem. e aí